Estudam aumentar a tributação de impostos sobre o setor financeiro para compensar a desoneração da folha de pagamento daqueles 17 setores produtivos que a gente fala o tempo inteiro aqui, caso as medidas propostas não sejam suficientes para garantir a renúncia do benefício fiscal, que acho que é perto de 30 bilhões, né, que o Haddad fala. Veja o que disse hoje o próprio senador Braga, que é líder do MDB na casa. A manifestação de vários líderes, primeiro de que há o compromisso com relação à apresentação do cardápio ou de alternativas para a compensação fiscal sem que haja aumento de carga tributária. E há esse compromisso de todos os partidos do Senado. Portanto, isso deverá estar, portanto, elencado no relatório do senador Jacques Wagner, o elenco que dá em torno de sete ou oito medidas que poderão ser adotadas, muitas delas imediatamente por parte do governo federal, no sentido de fazer a compensação. Apenas 17 setores são beneficiados pela desoneração da folha. Nós não podemos aumentar a carga tributária de todos os outros setores produtivos sem que antes nós tenhamos exaurido outras alternativas. Acho que o compromisso fiscal, o Senado está comprometido com ele. Se tiver que ter aumento de carga tributária, aí que se discuta onde e como. E o colégio de líderes e disse, então comprovado isso, aí sim nós estamos dispostos a discutir onde e como. Sugeriu-se, inclusive, o setor financeiro, que apresenta grandes lucratividades, mesmo em momentos de crescimento econômico baixo. E, havendo esse entendimento, votaria-se na semana que vem. Seu tema favorito? É, o problema desse da desoneração é que vê, ele falou números, parece que cada autoridade falou um número diferente sobre a compensação à desoneração que deve, deve, deve entrar. Neste ano de 2024, manter a desoneração, passar a uma reoneração gradual a partir de 2025. Reoneração para os setores, 17 setores da economia brasileira, que são os maiores empregadores de mão de obra. Entre eles está a construção civil, estão os frigoríficos, estão as indústrias de confecções, estão as indústrias de tecnologia da comunicação, estão calçados, todos esses setores são os maiores empregadores de mão de obra. Havia uma regra e essa regra foi quebrada. Então, isso o que dá instabilidade, como é que essas empresas vão se programar? Então, para este ano, o governo disse que ficaria a desoneração, embora o Congresso já tenha decidido sobre isso soberanamente, mas o governo quebrou a regra da decisão. Não respeitaram o Congresso Nacional. Então, o governo vai manter a desoneração em 2024. Isso está acordado, acordado. Era para ter botado ontem no relatório do Jacques Wagner, porque o governo foi buscar medidas alternativas para, exatamente como disse o Eduardo Braga, compensarem a desoneração deste ano de 2024. Mas ontem, o mesmo, o próprio ministro Haddad, de cabelo em pé, literalmente, literalmente, não era o vento, ele estava com o cabelo em pé, acho que ele não tinha se venteado, Valteno, ele disse o seguinte, sem haver a compensação, vai ter que ter reoneração já em 2024. Isso é uma bagunça, é uma bagunça contábil para as empresas, uma imprevisibilidade muito séria. Então, por isso que o Eduardo Braga falou todas essas coisas e mais, é bom lembrar que ele é da Zona Franca de Manaus e a gente se pergunta como é que grandes corporações, como Coca-Cola não é pouco lucrativa, o Ambev tem os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus até hoje. É uma questão aqui que eu trago assim, botar um veneno nesse debate, porque a Zona Franca é uma coisa, são três senadores e ninguém consegue quebrar um pouco aquilo, a Zona Franca de Manaus, serei persona não grata lá em Manaus por causa de estar falando sobre essas coisas, eles não admitem falar assim, mas é isso, são as maiores corporações que produzem o xarope dos refrigerantes que consomem. Então, Valteno, convenhamos, a gente tinha que ter um pouco mais de justiça tributária verdadeira, e quantos empregos geram para produzir aquilo? Tudo é automatizado, a maior parte é automatizado. Então, tem essas coisas, essas distorções que nós temos no Brasil e que precisam ser revisas. Agora, ficou para a semana que vem que o Senado tem que tomar essa decisão antes de início do recesso parlamentar, foi o que o Pacheco deliberou. Ele sabe que essa é uma questão muito relevante, os setores estão apreensivos, com razão, e estão aguardando uma decisão, eu diria assim, sensata, sensata do Congresso, para evitar exatamente no governo que está hoje em vigor, que é o governo do Partido dos Trabalhadores, que devia estar se preocupando exatamente com a manutenção dos empregos. São milhares e milhares de trabalhadores que estão nesse setor. Então, conseguido o ZANIN, uma prorrogação do prazo. Aí, exatamente, também tem essa encrenca judiciária, que o governo judicializou essa questão. O Supremo tem dois meses, o prazo vence? Não, vence agora, mês de agora, mês de agora. Agora, o governo já deu um sinalzinho que pode pedir ao Supremo para prorrogar o prazo. Não, vence agora. Então... Obrigado.